Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, já tá de noite, já são 7 horas da noite Porque de dia eu fiquei fazendo muita coisa Fiquei respondendo os comentários no Youtube que tinham muitos comentários Fiquei editando um vídeo e fiquei cuidando do Emanuel porque ele tá doentinho Então eu tirei hoje o dia pra poder cuidar dele e das coisas que estavam pendentes Então por isso que eu não gravei Meu marido chegou agora de tarde, a gente foi no sacolão rapidinho Comprei algumas coisas porque a gente foi no sacolão já de noite Então não tinha muita coisa Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou E eu vou fazer também um risoto de macarrão que é uma delícia E eu vou mostrar a receita pra vocês Então vamos lá, o que eu for fazendo aqui eu vou mostrando pra vocês Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu comprei lá no Hortifruti Eu não vou falar o preço individual de cada coisa porque eu não lembro o preço exato que foi Então vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei três berinjelas Comprei cebola Deve ter aqui umas oito cebolas Comprei maçã Goiaba Tomate E mais tomate Porque as crianças amam tomate Eles comem tomate com sal puro, eles gostam Comprei Quiabo Cenoura Limão Banana E um abacate que acabou de cair no chão e enrolar pra debaixo do armário Comprei abóbora E batata calabresa Então foi isso que eu comprei na Hortifruti Não comprei muita coisa, como eu falei Já tava no fimzinho Já quase fechando o Hortifruti Então não tinha muita coisa Aí eu não comprei nenhuma verdura Porque já não tinha mais Aí meu marido vai ver se passa lá amanhã E traz Então eu vou começar a preparar aqui a minha janta E vou fazer esse risoto de macarrão Meu marido vai me ajudar e vou mostrar pra vocês a receita E o Manuel tá sentado aqui E o Manuel dá tchau Evelyn tá aqui olhando Pra aprender a receita Marquinhos tá ali fazendo pose de galã Só que não E o Marcos Bruno tá aqui se escondendo atrás de mim Evelyn quase caiu agora Gente, aqui tá gravando Gente, as coisas já estão aqui pra fazer o macarrão Vou usar queijo, presunto, creme de leite, milho, maças de tomate Carne moída, manteiga Azeitona, cebola, alho E bacon E macarrão-perno Gente, eu já botei aqui o macarrão pra cozinhar Botei azeite e sal Esperei a água ferver e botei o macarrão Como faz o macarrão normal Agora eu vou temperar a carne moída e vou mostrar pra vocês como que eu vou temperar a carne moída Gente, eu vou pegar o bacon Tá aqui E vou triturar ele Vou triturar ele aqui no processador junto com um pouco de carne moída Pra dar um sabor na carne moída Porque nesse macarrão o que conta é o sabor da carne moída Gente, o bacon já tá aqui dentro Ele vai agora moer ele ali dentro do processador Gente, ele botou aqui o bacon dentro do tempero da carne moída O bacon já trituradinho Ele fica tipo uma pastinha E ele dá um sabor na carne moída Gente, fica muito gostoso Agora você vai fazer o que, amor? Misturar a carne moída? Agora mistura a carne moída E bota pro fogo, né? Bota pro fogo Normal? Normal, só deixar ela desoar A carne moída também é super rápida Rapidamente cozinha E tinha que ser, né? Com essa fome de leão Hoje trabalhei o dia todo Não, não sei Porque eu estou de dieta Ele tá com quase 100 quilos Ontem ele foi se pesar Ficou horrorizado Ele falou que vai fazer dieta Não, não, não Vamos lá A questão não é que eu tô... Não fiquei horrorizado Você viu que a balança estava errada A balança estava errada, Marquinhos? Estava tão errada Que eu fui lá Tirei a prova dos 30 Dentro da farmácia Eu peguei um quilo do negócio que estava lá Mentira Porque deu 7 quilos Mentira, Marquinhos Isso não é de Deus, hein? Gente, eu não estou mentindo Ah, não A próxima vez que a gente for na farmácia Gente, eu vou gravar pra mostrar pra vocês Tá com quase 100 quilos Vamos Você pega a carne ali Nossa Desastrada Isso é porque você é cozinheira, né? Gente, ele vai misturando aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Gente, eu separei aqui o macarrão Porque a panela estava pequena Pra quantidade de macarrão Eu botei meio quilo só de macarrão É porque ele rende bastante Agora eu vou pegar a carne que já está pronta Vou botar um pouquinho Em cada panela A carne está aqui, ó Está aqui pronta Ó E vou misturar lá no macarrão E eu fiz ela normal E botei uma colher de manteiga Pra dar um gostinho No macarrão Quando eu jogar a carne lá no macarrão Então eu vou lá jogar a carne no macarrão Gente, eu já misturei A carne moída O milho e o macarrão Aí está aqui, ó Macarrão, a carne moída E o milho O fogo está ligado Já está fervendo ali Eu vou jogar o creme de leite Como aqui tem menos Eu vou botar um creme de leite aqui E dois cremes de leite aqui O marido vai jogar aqui o creme de leite A gente vai misturar aqui E já volto Gente, o marido misturou aqui o creme de leite Olha como está ficando isso, gente É muito gostoso E a gente vai botar Requeijão Mas primeiro ele vai botar aqui O queijo e o presunto Agora a gente vai misturar aqui E vai botar o requeijão Um pouco de requeijão em cada panela Aí eu volto para mostrar para vocês como ficou Gente, o macarrão está pronto E olha isso, gente Olha Olha como que ele fica cremoso É uma delícia Esse risoto de macarrão, gente Estica o queijo, amor O queijo, olha só Fica esticando É uma delícia E só para constar Como eu estou de dieta Essa aqui é a minha porque é pequena Ah, tá Isso é porque ele está de dieta, hein Aí Olha o tamanho da colher É para comer bem devagar É Olha o tamanho da colher, gente Olha isso É para comer devagarzinho É É de gavar, de gavar, de gavarinho E, gente A gente vai juntar aqui Marquinha A gente vai juntar e vai voltar como? Com a panela vazia Gente, olha o meu prato Gente, vocês não entendem Como isso aqui fica cremoso Como fica cremoso, gente Olha isso Tá gostoso, amor? Muito Marido está jantando As crianças estão lá jantando na sala Porque eles estão vendo a novela lá Preferida deles E eu e o marido estamos aqui na mesa Jantando sozinho Então é isso A gente vai jantar Jantar